Fala galera, tudo bem por aí? Então, antes de começar esse vídeo, já dá aquele like maroto, aquela compartilhada. Você que gosta do nosso trabalho, você que está conhecendo agora, por favor, clica ali embaixo, dá o likezinho, compartilha, se inscreva no canal e é nóis. Mas, ó, hoje eu vou falar pra vocês, a gente, eu e a Jennifer, estamos com o desejo de montar um podcast ao longo do tempo, assim, a gente queria montar isso há muito tempo. E a gente começou a comprar algumas coisas, pra não comprar tudo de uma vez, cada mês a gente foi comprando um pouquinho de coisa, não sabia que aparelho pra gravar a gente compraria, que microfone, quais os equipamentos bons, os ruins, a gente começou essa pesquisa. E hoje chegou completo, hoje chegou o que faltava, que era o gravador, que a gente vai mostrar todo o nosso setup que a gente comprou, pra poder começar o nosso piloto de podcast. Você que curte aí, podcast, curte histórias, vem com a gente, é nóis. Meu, eu tô muito empolgado, cara. Chegou essa caixa, hoje, da BH Foros, que é a BH Fotos em Nova York, que vende tudo equipamento de vídeo, áudio, fotografia, filmes, e chegou agora pra gente. Cara, eu tô muito empolgado, que é o que faltava. E eu vou mostrar pra vocês o nosso gravador, do nosso futuro podcast. Ó, vem tudo dentro desses, pra proteger, porque vem lá de Nova York. Pra quem não sabe, a gente mora em Miami, né? Então, isso veio lá de Nova York. E bem cuidado, sabe? Vem com essa sacobolha. Aí, aqui, o Rodecaster Pro, que é a mesa específica pra fazer podcast. Gente, é alucinante. Eu vi vários views sobre ela. E ela é exclusivamente pra fazer gravação pra podcast. E é linda, olha assim, eu tô... Nossa, eu tô... Cara, eu tô emocionado, porque, tipo, há um tempo eu queria comprar, mas eu ficava indeciso em gastar dinheiro, aí eles mandaram notinha, tudo. E de brinde, a gente ganhou, veio esse cartãozinho de memória ali pra botar no aparelho e gravar. Deixa eu pegar aqui, vou mostrar pra vocês. Tirar da caixa. E olha que caixa linda, galera, da Rode Microphones, do Rodecaster Pro. Cara, eu tô impressionado com esse produto, cara. Eu sempre via nos views, mas de perto é alucinante. Olha que lindo, tem uma subcapa, que é tipo um guia de como instalar, tal, nas línguas. Que lindo isso aqui. Olha, tem, tipo, o que mexer, tipo, o que é cada botão, o que é cada entrada, saída. Como conectar, pendrive ou cartão de memória. Que legal, cara, é lindo, é lindo, é lindo. Bem sem parar. Ai, cara, eu tô emocionado, olha isso, cara. Era o que faltava, galera. A gente foi comprando aquilo que eu te falei. A gente não comprou tudo de uma vez, porque a gente queria não gastar muito dinheiro, né? Então a gente foi comprando, cada dia a gente foi comprando uma coisa diferente. Deixa eu tirar do saco aqui e eu já mostro pra vocês. Olha que lindo, galera. Que lindo, olha. Ele é muito bem feito, o design dele, olha. Muito lindo, muito lindo. Cara, eu tô alucinado, porque é o que faltava isso aqui. Ele custa 600 dólares, a gente esperou um pouquinho pra comprar, pra não gastar muito dinheiro. E ele é lindo. Então, galera, a gente comprou pra fazer o podcast. Essa mesa de gravar, que ela é específica pra fazer podcast. Da Rode. E eu comprei também um PodMic, que é o microfone da Rode, né? Que eu já tinha comprado mês passado, que é esse aqui. Ele é um microfone também pra podcast, exclusivo pra podcast. Deixa eu abrir pra vocês aqui. PodMic, ó. Chama, ele vem só o microfone, não vem cabo nenhum, você tem que comprar o cabo separado. Ele é um microfone mais profissional pra fazer... Pra fazer podcast. Ó. Acho que ele tá meio amassadinho ali, né? É uma impressão minha, não sei. Não sei se é impressão minha. Fala que eu tinha visto, não tinha visto isso. E esses são os equipamentos mais profissionais que eu comprei. Por quê? Pra não gastar muito, a gente não... A nossa verba um pouco tá baixa. E o restante eu comprei na Amazon. Que seria... Esse outro microfone pra Jennifer usar. Tem dois desse. Esse pra Jennifer e mais um desse pra... Pra um entrevistado, uma pessoa que acompanhar. Que ele é da China. Que ele é um... Esse microfone, ele é um... Condenser microfone, acho que fala assim... Ou something. Não sei, não lembro. Mas ele é o microfone mais baratinho. Eu vou testar ele. É o SingYu. SingYu. É... 8M800. A gente vai testar ele também. E também compramos esses stands de... Pra apoiar o microfone na mesa, ó. A gente comprei um pra cada microfone. São três microfones. Comprei três desse. E também comprei esse... Esse fone aqui também pela Amazon. Também gastei, sei lá... Trinta dólares. E o microfone esse também, trinta dólares. Que vem com um tripézinho. E mais um cabo. E eu vou montar pra vocês... Pra vocês verem como ficou, tá? Fala, galera! Aí, ó. Tá tudo montadinho já. Eu montei... É... O Rode Procaster. Tá ligado já. Já tá aqui... O microfone da Rode. Também é o PodMic. E lá tá o outro da China que eu comprei. Tá um pouco bagunçado a mesa que ainda tô fazendo uns testes. Mas olha só que massa, cara. Muito legal. É... Ele é todo interativo aqui, ó. Tem todo o screen. Eu consigo controlar os microfones aqui. Volume. Quatro microfones. Tem... É... Eu consigo colocar o Bluetooth, o celular. Conectar o celular pra... Algo que se alguém quiser fazer o... Fazer uma entrevista pro telefone. Dá pra controlar o áudio. E... Aqui tem essa especificação. Lalalala. Do microfone. Que no caso, eu estou usando o... Da Rode mesmo. Que é o PodMic. E no caso lá, pro convidado, tô usando um condenser. Que daí tem essa opção, você coloca. Mas, mano, ele é lindo, olha. Eu vou gravar um piloto, talvez hoje à noite ou... Depois, não sei. Pra ver como ficou. É que ele já tá tudo montadinho, gente. Muito legal. Olha só o design dele. Eles veem uns sons pré-gravados aqui, ó. Muito legal, cara. Eu quero ver se conecto depois na câmera pra mostrar pra vocês os sons que vêm. Eu já gravei uma introdução nova aqui. E aqui tem uns outros sons. Mas é maravilhoso, gente. Que botãozinho de rec. Nossa, é maravilhoso. É o setup para podcast perfeito. Beleza, espero que tenham gostado. Foi um vídeo bem rápido mesmo. Só pra vocês verem o que a gente comprou pra o nosso setup. E no próximo vídeo eu faço um vídeo como tudo funciona. Beleza, galera? Curte aí, se inscreva, compartilha. E é nóis! Tchau, 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 tchau.